Shalom Adonai Shalom Adonai Antes de iniciar esse vídeo aqui, eu gostaria de agradecer dois amigos meus É um casal, ele é o Sussumo e a Elisiane, eles são produtores de cinema E eles me ajudaram na montagem desse pensamento, sabe? Então eu queria agradecer eles e eles têm uma participação muito especial nesse vídeo Então eu vou começar a explicar Eu quero que antes de nós entrar nesse assunto da agenda Allen, o grande engano, o céu vermelho Por que as pessoas vão parar de envelhecer, por que as pessoas não terão mais enfermidade Eu quero explicar as dimensões Você tem que entender como que é as dimensões nesse modelo Nesse modelo você tem o cubo de quartzo, que é o tesseract Você tem o domo de bronze, né? Que é de quartzo também As escrituras falam, parecido como um domo de bronze Então como que é aqui no modelo? Você tem céu dos céus E qual que é o tempo aqui? Aqui é cairós, não existe tempo Aqui não tem medição de tempo Depois você tem água sobre os céus Que elas estão aqui, né? Depois do dilúvio, você já não tem mais água sobre aqui Você tem aqui, ó Foram abertas as janelas do céu No dilúvio, então você não tem mais água E você tem céu Vermelho Aqui é o modelo da primeira terra Mas hoje como que ele está? Céu vermelho embaixo e céu azul em cima Que seria isso o modelo hoje, né? Aqui é o modelo da primeira terra E ele está alicerçado no fundo do cubo de quartzo Hoje o cubo está assim, né? Você tem o céu vermelho embaixo Você está ocupando a terceira terra Você tem o jato de plasma O outro jato que é a polares Que está voltando Ela está trazendo o firmamento E você tem sol e lua, tá? Sendo criado por esse jato de plasma É só um holográfico Agora eu quero que você presta bem atenção No que eu vou falar Por que eu quero que você presta atenção? Porque quando você fala em seres interdimensionais Você fala de anjo caído Você fala em demônio Lúcifer Você tem que saber quais são as dimensões que eles estão Como que funciona a sua Então a gente vai explicar de uma forma simples Então aqui, dentro do domo de bronze Do domo de quartzo Você tem sete dimensões Então aqui dentro tem sete dimensões Fora do domo de quartzo Você tem mais três Aqui dentro do cubo de quartzo tem mais três Então aqui dentro do domo de bronze Você tem sete Fora do domo de bronze Você tem mais três, tá? Que vai totalizar dez Ele é de quartzo Eu falo domo de bronze Porque as escrituras falam Parecido com o domo de bronze Depois eu vou te explicar Por que as escrituras falam assim Então você tem Um total de dez dimensões E uma que está a décima primeira Que é caróis Que é onde não tem tempo É a eternidade Então nós temos A décima primeira aqui Depois você tem a décima A nona e a oitava aqui Que são mais três dimensões E você tem sete dimensões aqui Então vamos explicar as dimensões Eu vou começar a explicar pela terceira dimensão Ó, vamos dizer que você está na terceira dimensão Tá vendo, ó Aqui você tem um cubo E aqui você tem uma esfera, tá? E vamos dizer que esse hominho aqui, ó Ele vai adentrar a segunda dimensão Olha o que acontece com o cubo Quando você adentra a segunda dimensão, ó Você vai vir aqui Só pra você ter uma compreensão, ó O cubo Ele vai virar um quadrado Tá vendo? E a esfera Quando ele vem adentrar Para a segunda dimensão Olha o que acontece Ó Vira um círculo Então o que aconteceu Com esse material tridimensional Eles vão perder A tridimensionalidade Eles só vão ter aqui, ó Altura e largura Ele não tem mais essa profundidade Tá vendo, ó Então o que aconteceu Com esse hominho Que somos nós Que viemos pra segunda dimensão A gente se tornaria assim, ó A gente só teria Altura Tá vendo, ó Somente altura E largura E largura Profundidade A gente não teria mais Tá vendo, ó Então a gente tá Adentrando dimensões inferiores Então da terceira dimensão A gente veio pra segunda dimensão A gente seria assim, ó E se nós estivéssemos Na segunda dimensão E fôssemos pra primeira dimensão Nós seríamos Uma linha Tá vendo, ó Nós seríamos Essa linha Seria unidimensional Então, ó Da primeira dimensão Pra segunda dimensão O que vai acontecer? Você vai ganhar Altura E largura Tá vendo, ó Você ganha isso aí Quando você vai Pra terceira dimensão Você vai ter Altura Largura E profundidade Largura Né Você vai ter, ó Altura Largura E profundidade Tá vendo? Então, ó O que que eu quero mostrar Pra vocês Da primeira dimensão Da segunda E da terceira Quando você tá Na primeira dimensão É um risco Quando você vai Pra segunda dimensão Você ganha Altura E largura E quando você vai Pra terceira dimensão Você ganha O volume Que vai ser a profundidade Então o que isso quer dizer? Que cada dimensão Ele tem uma forma E quando você vai Pra quarta dimensão A quarta dimensão Seria os seres espirituais Que é a sua alma Na quarta dimensão É onde tá o Sheol O Tartro Lá é a quarta dimensão E quando as pessoas Que estão aqui Tendo Experiências Espirituais E eles falam Que vêm Que vêm Seus mortos O que são? Você tá vendo Pessoas Na sua mesma dimensão E cada dimensão É uma forma Então você tá tendo Demônios Da quarta dimensão Visitando a terceira dimensão Com o formato Dos seus parentes Pra te enganar É o engano O engano Já começa aqui Por isso que eu falei Que eu queria fazer um vídeo Com profundidade Porque cada dimensão Você tem uma forma Na quarta dimensão Você já não tem Mais só o corpo material É só o espiritual Por isso que o Sheol tá lá Por isso que o Tartro tá lá Então aqui na quarta dimensão É onde tá Os demônios O anjo caído Então o que que eles fazem? Eles vêm do mundo espiritual O mundo caído Que eu sempre explico aqui Que ele é a sombra Do mundo espiritual verdadeiro A quarta dimensão E vem pra terceira dimensão Aí eles adquirem A nossa forma E eles estão te enganando Ele não é seu parente Que morreu Ele é um demônio Fingindo de Que é seu parente Você tá vendo Como que o engano É profundo? Então vamos continuar Agora ela vai pra quinta Sexta e a sétima dimensão Você lembra Que eu falei Que dentro Do domo De quartzo Tem sete dimensão Eu já te expliquei A primeira A segunda A terceira E a quarta A quinta A sexta E a sétima É o tempo A quinta É o passado A sexta É o presente A sétima É o futuro E você sabe O que acaba sendo Dentro do Do cubo de quartzo Que você tem o éter Aqui no cubo No cubo não Perdão Aqui no domo De quartzo Você tem éter Aqui você tem éter E o que o éter Vai fazer Pra você Por que o éter Por que o éter Tá colocado Todinho aqui Dentro do Do domo de quartzo Ele vai desacelerar O tempo Ele vai desacelerar Além da quinta Ser o passado A sexta Ser o presente E a sétima Ser o futuro No tempo Ele vai desacelerar Pra você chegar Na oitava E a oitava A nona E a décima É uma desaceleração Do cronos Pra você chegar Perto Acaba sendo também Uma desaceleração Pra você chegar No cairós Mas Presta atenção O que que é nó Que vai falar Da oitava Dimensão Pra você ver Como que é profundo Então Continuando Dentro do domo De bronze Você tem sete dimensões Eu te expliquei A primeira A segunda A terceira E a quarta E eu te expliquei Que cada dimensão Você tem um formato Então você está tendo Seres da quarta dimensão Ele vem Adquire a forma Da terceira E faz Você ser enganado Achando que é um ente Querido Então o que que acontece O que que você tem Na quinta Na sexta E na sétima Você tem o tempo Você tem o cronos Você vai ter na quinta O passado Na sexta O presente E na sétima O futuro Como você tem De Gênesis Apocalipse E está escrito Tudo que vai acontecer Eles têm acesso A essas informações Eles sabem o futuro Eles sabem o presente E eles sabem o passado Então quando eles estão aqui Na terceira dimensão Se passando por pessoas falecidas Eles conseguem ter a informação Porque eles têm acesso A quinta dimensão Que é o passado A sexta É o presente Então eles sabem O que uma pessoa morta falou Um parente seu falou Ele vai lá E acessa A história Então a quinta A sexta E a sétima É uma desaceleração Também Para você chegar Na oitava dimensão Porque aqui você não tem três No cubo de quarto Você tem a oitava A nona E a décima E por que eu estou afirmando Que a oitava dimensão Você pode se falar Que é o oitavo dia Não tem tempo Vamos em Enoque Eu vou ler aqui do celular O criador Mostra a Enoque A idade deste mundo Sua existência De sete mil anos E oito mil anos É o fim Nem anos Nem meses Nem semana Nem dias Aqui é o tempo Da terceira terra É o segundo jardim do Éden No capítulo 33 Olha o que Enoque fala E designei O oitavo dia Como sendo O primeiro dia Por que o oitavo dia É o primeiro dia Criado após a minha obra E o sete primeiro Como sendo O ciclo de sete mil E ó Agora percebe No início Dos oito mil Estipulei Um tempo incontável Não tem tempo Infinito Não medido por anos Nem meses Nem semana Nem dias Ou horas Então não tem tempo Ele não é medido Por isso Então quando você sai Do dom Da sétima dimensão Que está dentro Do domo de bronze E você vai percorrer A oitava A nona E a décima Que são Os buracos negros Quer ver ó Que você está saindo Desse portal Que seria A quinta A sexta E a sétima Que tem nos portais Para você atingir O buraco negro Que você vai atingir Cairóis Que é a eternidade Então quando você tem A oitava A nona E a décima Ela não tem tempo O buraco negro Ele não é uma Ele não consome tudo Ele é uma desaceleração Do tempo De tudo Porque ele vai jogar você No cairós Não é isso Que Enoque está falando Aqui ó E no início Dos oito mil Estipulei um tempo Incontável Infinito Não medido por anos Meses Semana Dias Ou horas Eu quero fazer Vários capítulos De Enoque Que eu consigo Te explicar Várias coisas Então dentro Do domo De bronze Você tem Sete dimensões Você tem Sete mil anos De Gênesis Apocalipse E depois O tempo É incontável Acabou Aí é outro É outra bem dizer Pode-se dizer Outro céu Outras terras É tudo Novos céus Nova terra Acabou Vai ser diferente Você vê como Que o criador É tremendo E você está vendo Como que o engano Das dimensões São grandes Eu vou explicar Várias coisas Os formatos Quando o Lúcifer cai Que ele tem o formato Você vai começar A entender Essas formas geométricas Que as pessoas Me perguntam Por que essas formas Geométricas São formas de energia Que ele vai atingir Ele ative até o tempo E vou te explicar A relação Da temperatura Com o tempo Por que que a Antártida Está congelando E o Polo Norte Está descongelando Tem uma relação Com o tempo Vou te explicar tudo E esses meus amigos Que participaram Para nós Ter essa montagem Nossa Foi tremendo A união de ideias Aqui junta tudo Apógrafo Escritura Livro dos Atlantes Junta tudo Você ir montando Quebra-cabeça Tá bom Shalom Adonai Tchau 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 Tchau